Demorei tanto pra entender que o caminho certo era você Me atrasei em meia solidão, não escutei a voz do coração É uma pena eu ter que sofrer pra depois aprender Que pena, que pena Mas hoje tomei a decisão, não aceito mais a solidão Tenho forças pra continuar, e motivos pra perseverar Sua vida me deu pra viver, foi até o final da jornada, ensinou a vencer Seu sangue me lavou, meus pecados perdoou Quando na cruz se entregou Já não vivo mais eu, Jesus que viu em mim Eu vou com Cristo até o fim Todos os meus pecados ficarão pra trás A vida que eu vivia, já não vivo mais Jesus me resgatou, seu amor me libertou Hoje eu posso viver em paz Demorei tanto pra entender que o caminho certo era você Me atrasei em meia solidão, não escutei a voz do coração É uma pena eu ter que sofrer pra depois aprender Que pena, que pena Mas hoje tomei a decisão, não aceito mais a solidão Tenho forças pra continuar, mil motivos pra perseverar Sua vida me deu pra viver, foi até o final da jornada, ensinou a vencer Seu sangue me lavou, meus pecados perdoou Quando na cruz se entregou Já não vivo mais eu, Jesus que viu em mim Eu vou com Cristo até o fim Todos os meus pecados ficarão pra trás A vida que eu vivia, já não vivo mais Jesus me resgatou, seu amor me libertou Hoje eu posso viver em paz Seu sangue me lavou, meus pecados perdoou Quando na cruz se entregou Já não vivo mais eu, Jesus que viu em mim Eu vou com Cristo até o fim Todos os meus pecados ficarão pra trás A vida que eu vivia, já não vivo mais Jesus me resgatou, seu amor me libertou Hoje eu posso viver em paz Jesus me resgatou, seu amor me libertou Hoje eu posso viver em paz